A gente tem que dar razão quando os teólogos dizem que Isaías foi o profeta mais esclarecido. Veja o que ele falou 700 anos antes de Jesus pronunciar que isso vai acontecer. Isaías 13, 10. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz. Não vai deixar, não. Alguma coisa vai acontecer lá que não vai. E o sol, que nós perguntamos tanto dele, se escurecerá ao nascer. E a lua não fará resplandecer a sua luz. Jesus disse que vai ser a pior coisa aqui no mundo. Ai, coitado da igreja. Não, a igreja já estará na glória. Já houve arrebatamento, meu irmão. Isso é para aqueles que escancaram a boca para falar de Deus. Não creio em Deus. Deus é isso. Misericórdia. Tem pena dele, Jesus. Misericórdia. Vamos agora, em nome do Senhor Jesus, ver um testemunho para fortalecer a sua fé. Eu já entro em oração logo em seguida. Eu levantava os braços desde uma crise de diabetes, que endureceu todos os meus ossos. Então eu não conseguia. Há quanto tempo não fazia isso? 19 anos. 19 anos? Não conseguia dobrar também? Não, não. Dobre agora. Faça o que não podia fazer. Pode dobrar. Isso, vai dobrando. Deus está abençoando agora. Vai mais, vai mais. Deus está fazendo. Até que posição você ia antes da oração? Só assim. E agora? E agora vou até embaixo. Faça de novo. De novo. Olha. Vai chegar até o chão. Olha. Está chegando no sapato. Pai, estamos orando agora. Ó Deus, eu clamo pela tua bênção, pela tua misericórdia, pelo teu poder. E usa esse poder agora e manda o mal. Em o nome de Jesus, sai dessa pessoa e não volte mais. Em nome de Jesus. Deus, eu clamo pela tua bênção.